E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tava hoje no Facebook e eu vi um vídeo, que na verdade eu não vi o vídeo, eu só vi o comecinho dele, que é um vídeo de retrospectiva de 2018 do futebol, só que zoando. Eu vi na página do Pés Mil Grau, então vou deixar a página aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Mas eu quis trazer aqui pra vocês pra gente tentar fazer um desafio Tente Não Rir com esse vídeo. Eu não sei se vai tá muito engraçado, eu espero que esteja, porque senão não vai valer de nada o vídeo. Ou até vai ser bom, né, porque o desafio é Tente Não Rir e eu não vou rir. E isso é bom. Então bora lá, botar o fonizão, não esquece de me seguir no Instagram, link na descrição, Thiago Noel Chicks. Segue o Olá, muito importante. E bora ver, o vídeo tem uma musiquinha no fundo, então vou deixar baixinho, não sei se isso vai dar copyright ou algo do tipo. Mas bora ver e go! Nossa, briga no Vitória e Bahia. Pera aí, deixa eu dar pausa. Pronto, pausa. Antes da gente começar, é desafio Tente Não Rir, então eu quero que vocês comentem depois no final do vídeo, se vocês deram alguma risada. Eu vou ficar aqui, ó, pianinho. Vamos lá, então. Gol! Nossa, que erro, hein? Marcelinho comemorando. O goleiro mexendo no celular, mano. É, o goleiro mexendo no celular, não valeu, mano. É, o goleiro mexendo no celular, não valeu, mano. Gol anulado normal. Rapaz, um brazo ali. Olha o meme da copa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Que que é esse pokémon? Quando você tá procurando sua namorada, né? Ah não, se dá um apelativo. É, tem bastante lance do futebol brasileiro, né? Nossa, um murrão do Sasaki. Ah, esse jogo eu tava assistindo, hein? Ah, só tá tendancinha, mano. Meu senhor. Esse é o futebol brasileiro. Ah, tem europeu também. O cara jogou o outro. Calma, não ri. Torcedor do Fluminense. Oh, meu Deus. Fode. Aquilo lá não é pra rir não, é pra ficar triste, né? Esse Deverson é loucão, né? É leio que tem muita gente. Direção eu, roteiro eu, produção. Eu que fiz tudo mesmo. Muito bom, muito bom. Péssimo grau, cara. Essa página é muito, muito foda, mano. Eu fico o dia inteiro no Facebook, então tem muito vídeo que eu vejo no Facebook. Eu vou começar a trazer aqui pro canal, trazendo um react, que eu dou muita risada, mano. Parabéns aí a página Péssimo grau por separar o videozinho. O link vai estar na descrição da página deles, vocês vão lá e dêem uma olhada. E assim, claro que vai ter mais lance brasileiro ali, porque a página é brasileira. Mas eu achei da hora que teve bastante lance de gringo também, gostei. Foi uma pequena retrospectiva, né? Do futebol 2018. Que cada ano tá melhor, né? Cada ano mais, né? Mais agradável. Mas é isso, eu quero que vocês comentem, se vocês deram risada. Eu... Teve umas horinhas ali, não teve muito pico de risada. Mas teve uma horinha ou outra ali que eu queria, né? Mas eu me controlei. Apesar que não tem nenhum desafio, né? Não tem nenhum... Se eu tivesse rido, não ia acontecer nada também, mas... Eu não quis rir. Então, comente aí se você riu em algum momento, não esquece. E eu vou tentar trazer mais vídeos desse tipo. Como tá no fim do ano, vai ter bastante retrospectiva de zoeira ou não. Então, vou tentar trazer mais agora no finalzinho do ano. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir eu no Instagram, Thiago Nautix. Vai estar na descrição. Comentem aí se você riu. Se você não riu. Se foi com graça, sem graça. Mas, cara, acho muito covardia colocar o Sidão ali. Aquela hora que tá assim, ele fica mó... Perdidão, assim. Dá um sorrisinho, mano. É covardia demais. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E tchau.